A CIDADE NO BRASIL E nem é tanta raiva de você, sabe? Mas é um enorme carinho pelos outros. Uma gente que não tem nada. Uma gente que precisa da gente. Ninguém mais acredita em você. Ninguém mais acredita em vocês. Amanhã, eu acordei. E vou lá ver, não, 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 não. Amanhã, eu acordei. E vou lá ver. E vai ver. E vai ver. Tchau, tchau.